Avante palestra! Sejam todos bem-vindos aí rapaziada, mais um vídeo no canal O Giro de Notícias aqui, informações do nosso verdão, beleza? Mas antes de passar informações aqui pra vocês Peço aí a todos que não é inscrito ainda no canal Seja muito bem-vindo, quem tá chegando agora Se inscreva no canal, ativa aí embaixo o sininho de notificações Assim você ajuda a fortalecer o nosso trabalho A cada dia trazer mais informações do nosso verdão pra vocês, beleza família? Agora sem mais delongas, vamos para o Giro de Notícias Eu sou Palmeiras do Senhor Bom torcida, quero começar falando do Espírito Alexandre Matos O ex-dirigente do Verdão foi ao programa esportivo da Arena SBT E acabaram perguntando pra ele sobre contratações que ele fez no Palmeiras Sobre também o Mundial do Verdão, rapaziada Quiseram tirar uma onda ali com o Alexandre Matos E batendo no peito, defendendo a nossa sociedade esportiva Palmeiras, beleza? Ele falou inclusive que o Mundial do Palmeiras em 51 É o mais difícil que aconteceu Inclusive mais difícil do que o do Corinthians, nosso rival em 2012, beleza família? O prestígio do futebol brasileiro voltou em 1951 com a vitória e o título do Palmeiras em cima da Juventus de Turim, rapaziada O Palmeiras conseguiu com bravura e dedicação dentro de campo Então vamos valorizar sim, deixa os rivais falar que não vale nada O importante é a sociedade esportiva Palmeiras e a sua torcida reconhecer de fato o sacrifício que foi para conquistar aí o primeiro título mundial da história do Palmeiras e no futebol brasileiro, beleza? Vamos valorizar o que nós temos aqui Deixa os rivais falarem, zoarem, não importa O importante é que nós somos conscientes que somos sim o primeiro campeão mundial na história do futebol brasileiro, beleza família? E ele falou também inclusive de acertos e erros nas suas contratações Quiseram questioná-lo a respeito do Lucas Lima e ele foi muito contundente em falar Ele falou que não assume o erro porque antes dele contratar jogadores As avaliações passam também pelo departamento jurídico do clube Que tem o presidente para dar o aval Também tem a comissão técnica que dá o aval para contratar jogadores E também passa pelo núcleo de desempenho e performance do atleta Então antes do dirigente contratar jogadores Todo esse processo tem o aval de todos esses departamentos aí, rapaziada Então ele não quis assumir o erro Falou que não é só dele, o erro é de geral, é de todos Mas aqui naquela época o Lucas Lima inclusive era convocado para a seleção brasileira Estava jogando muito bem no Santos Ninguém nunca ia imaginar que ia ser essa Inhaca aí no Palmeiras E todos esses anos aí que nunca rendeu nenhum futebol esperado, beleza família? E ele falou assim rapaziada Vocês estão querendo me questionar sobre o Lucas Lima? Vocês querem dizer que isso aí foi meu erro? Beleza É um erro aí que acabou não andando certo Mas eu não estou mais no Palmeiras Quem está no Palmeiras agora é outro departamento Já faz dois anos que eu saí do Palmeiras E por que não mandaram o cara ir embora? Essa é a mesma pergunta que eu faço rapaziada Ele fez o programa disso aí E a mesma pergunta que eu faço Por que não mandaram esse cara ir embora ainda? Por que não encerraram o contato dele? Não pagaram a multa recisória? Ah, mas é milhões Não vai ter que pagar do mesmo jeito daqui para quando que vem? Pague para ele ficar na casa dele Pague para não ver mais a cara da pessoa É como se fosse um aviso prévio É isso que eu falo Mas, cada um com a sua cabeça né rapaziada? Cada um pensa diferente Vamos respeitar a opinião de todos Mas assim, ele falou também sobre o acerto dele Ele falou Beleza, eu contratei o Lucas Lima Contratei o Dudu Contratei o IR Mina Contratei também o Gustavo Gomes Contratei também o Everton E contratei o Rafael Veiga E aí? Só o Lucas Lima que não deu certo? Então eu não presto então para trabalhar? Foi isso que ele falou mais ou menos Mas, eu quero a opinião de vocês aqui Sabemos nós que ele está sem clube E o Anderson Barros não terá seu contrato renovado A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte A sua opinião Vocês aceitariam o Alexandre Matos de volta ao Palmeiras rapaziada? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários Beleza? Tamo junto Torcida, agora o cara está falando respeito de reforços O Palmeiras irá ganhar um reforço importante no ataque A Bel Ferreira terá à sua disposição o Rony Rústico O jogador que estava lesionado Ficou mais de 20 dias afastado do Palmeiras Por conta de um problema na coxa Acabou agora sendo liberado pelo departamento médico Inclusive já está treinando aí Fazendo transição física no Palmeiras Está liberado E ele poderá inclusive ficar à disposição da Bel Ferreira Para o Clássico diante do São Paulo Lembramos nós aqui Que teremos três jogos difíceis contra o nosso rival São Paulo Dois deles pela Copa Libertadores E o próximo agora já é sábado pelo Campeonato Brasileiro Depois disso Iremos enfrentar ainda o Fortaleza E também o Atlético Mineiro Pelo Campeonato Brasileiro Rapaziada, resumindo São jogos difíceis Três contra o São Paulo Um contra o Atlético Mineiro Que é vice-líder do Campeonato Brasileiro E também o Fortaleza Que vem aí numa crescente no Campeonato É a surpresa boa aí Do Campeonato Brasileiro Rapaziada Eu quero a sua opinião aí Se vocês acham que o Palmeiras Já devia entrar com o Rony de titular Ou se na sua opinião O Rony poderia ficar com uma opção No banco de reservas Beleza? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários Rapaziada Tamo junto Torcida Foi o negócio aqui do Roger Guedes A informação que tem aí na especulação É que o jogador negocia com o nosso rival Corinthians Porém Não tem nada definido ainda Segue boatos aí Que ele já tem contato especulado no Corinthians Nosso rival Os Gambá Rapaziada Roger Guedes Está disponível para ouvir qualquer proposta Por ele Junto com seus empresários Lembrando que ele tem contrato no Xandão Luneng da China Mas está tentando a qualquer custo A sua rescisão de contrato Rapaziada Vale lembrar agora que ontem O Xandão Luneng anunciou outro brasileiro Com isso Roger Guedes ficará sem espaço Já que não terá como inscrever aí Todos esses jogadores estrangeiros Rapaziada Tudo leva a entender que Roger Guedes Conseguirá a sua rescisão contratual Do Xandão Luneng Rapaziada Eu quero a opinião de vocês aí Torcida Se vocês acham que o Roger Guedes Seria uma boa opção Para o Palmeiras buscar a contratação do jogador Vale lembrar que ele já jogou no Palmeiras em 2016 Foi campeão brasileiro Teve uma ótima passagem aqui no clube E também Se destacou no Atlético Mineiro Quando o Palmeiras emprestou ele Para o time mineiro Rapaziada Ele acabou sendo emprestado para lá Fizeram 16 ou 17 jogos Pelo campeão brasileiro Ele foi muito bem Inclusive Fez bastante gols E a Palmeiras acabou vendendo ele Para o futebol da China De lá para cá O jogador segue no Xandão Luneng Já praticamente aí Há quase 5 temporadas Que está no futebol da China Rapaziada Eu quero a opinião de vocês aí Se vocês acham que o Palmeiras Deveria tentar aí repatriar O Roger Guedes Beleza? Deixe sua opinião aqui embaixo Em comentários Estamos juntos E agora falando de outro centroavante Rapaziada De outro atacante Diego Costa Está definindo de vez O seu futuro Porque sabemos nós Que o seu salário não é baixo Ele quer ganhar a casa De 1 milhão e 18 mil reais Por mês Aqui no futebol brasileiro E o Palmeiras Não quis abrir negociações Com o jogador Vale lembrar Que ele falou Inclusive Que estaria disposto A reduzir Sua faixa salarial Para poder jogar no Verdão Mas a diretoria Acabou optando Por não entrar Negociações Com o centroavante Rapaziada E agora Informações que chegou É que o Besiktas Voltou com uma outra oferta Para o jogo Para o Diego Costa Vale lembrar Que o Diego Costa Tinha recusado Uma proposta Do Besiktas Da Turquia E o Besiktas Aumentou o valor E agora Segundo informações O salário médio Do Diego Costa Para assinar Com o clube turco Seria na base De 1 milhão e meio De reais Contrato de 3 anos Para ele E um salário De 18 milhões De reais Por temporada O que daria 1 milhão e meio Por mês Rapaziada Portanto Diego Costa Definindo seu futuro Provavelmente Assinará contrato Com o presidente Da Turquia Já que o mesmo Queria contrato De 3 anos E o Besiktas A primeira proposta Ofereceu 2 anos De contrato Para ele Agora Como aumentou O valor Também Mensal Estava oferecendo Na época 1 milhão e 200 E 2 anos De contrato Essa proposta Foi aumentada Para 3 anos De contrato E com salário Na base De 1 milhão e meio De reais Portanto Diego Costa Provavelmente Assinará pelo Besiktas Da Turquia Família Vamos acabar Esquendo o jogador Deixa para o futuro Próximo Quem sabe Ele poder voltar Para o futebol Brasileiro Com 34 anos De idade E assim Poderia fortalecer O alenco Do Palmeiras Mas com um salário Bem mais baixo Rapaziada Então é isso Família Esse foi o vídeo De hoje Muito obrigado A todos Eu quero indicar Um de vocês Quem não for Esquita no canal Se inscreva E ajuda No trabalho Do Amelio de News Beleza Tamo junto Até a próxima Avante palestra Avante palmeiras